Oi gente hoje eu entrei em uma mansão muito maravilhosa olha que casa espetacular o banheiro dessa casa incrível pessoal e a vista muito top os quartos da casa que a escada olha os vidros dali gente que casa maravilhosa a gente o dono sai deixa uma casa dessa maravilhosa aqui é outro banheiro gente olha que banheiro maravilhoso primeira vez que eu entro em uma casa abandonada olha aqui a suíte dessa banheira meu Deus casa maravilhosa né gente ó vou mostrar para vocês tudo no YouTube hoje olha o quarto dessa casa pessoal aqui mostra para você aqui olha incrível gente olha que legal aqui pessoal muito louco aqui gente e aqui dá para ver tudo a vista daqui de Andradina e fora da casa maravilhoso gente é uma casa linda espetacular gente olha que lindo a casa encantadora é só coisa chique só coisa chique ele tem apaixonado maravilhoso maravilhoso também espero que vocês gostem e ó inscrevam no canal pessoal vamos lá hoje實 não hoje agora hoje 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 Eu acho que aqui, gente, é um lugar de polvinho, se não me engano, alguma coisa de vinho. Muito legal, gente, chique, olha. Muito maravilhoso. Só as portas boquinhas. Tem um banheiro. Aqui é a cozinha, pessoal. Olha a cozinha da casa. Cheio de armários. O que é que é onde põe a geladeira? Se eu não me engano, aqui é a lavanderia. A lavanderia da casa. Tem até os padrões daqui. Muito top. Acho que aqui é tipo um forão pra guardar as coisas, pessoal. O que é que tem mais? Lado da casa. Que lindo aqui, galera. Aqui é um tipo de... Sei lá. E é o lado da casa. Tem uma escada, ar condicionado, picadinho. Ar condicionado. Tem uma caneta aberta. Olha aí toda a casa, pessoal. Maravilhoso. Essa salva, gente. Muito grande. Esses armários. Olha aí. Fantástico. Olha. Para finalizar, galera, aqui é a garagem dele, estacionamento da casa, né? Estacionamento, né? Que é o estacionamento da casa. Olha que casa grande, gente. Olha que casa grande, gente. Eu acho que entra pra vir aqui de noite e não via, não. Tem medo, pessoal. Pra entrar em casa escura, eu, hein? Gente, maravilhoso. Olha o tamanho do lugar. Uma casinha. Essa janela. Aí cima tem outra janelinha. É muito grande, galera. Que é o corredor da casa. Muito grande.